Oi, minha comadre, meu compadre, como que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que sim, que Deus abençoe a todos vocês, que vocês tenham um ótimo dia, né? E vamos para mais uma quentinha? É, a viúva apareceu, apareceu a Margarida, olê, olê, olá, apareceu a Margarida e veio, né? Dando algumas informações aí, comadre, meu compadre, ela fez um vídeo, né? Dando uma explicação, disse que criou uma confusão e criou mesmo, ela é mesmo que criou confusão, parece que não tá, sabe? É, mas a verdade seja dita, ela quis viralizar, né? Dar um engajamento naquele vídeo polêmico que ela fez, ai, vou mudar do sítio, né? Ela vai ter que mudar, né? Ou vai ter que entrar realmente num acerto, né? Que é o que ela não gosta, né? Com o filho do Jimilson, ou pagar um aluguel, porque é uma das duas coisas, ela tem um prazo aí pra resolver isso aí, ou pica-mula, porque ela vai ter, né? Ou ela compra, ou ela vai ter que pagar o aluguel do sítio, isso é fato, né? Ela admitiu, vai chover, tá chovendo em Tocantins? Ela admitiu que mentiu. Aqui, daquele eitinho dela, né? É, é, né? Mas o que ela quis mesmo era largar, dar engajamento naquele vídeo, né? Depois veio com outro vídeo, né? Que ela tava dentro do carro, lembra, minha comadra, toda assim, surtada na raiva? De uma coisa que ela mesmo criou? Ai, meu São João, meu... Ai, 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 enquanto não se finaliza, é parte de realmente morar no sítio, né? Ou pagar o aluguel lá, porque se é um bem comum entre o filho de Milso e ela, se ela tá usufruindo de um bem, ou ela pica-mula e deixa o sítio vazio, né? Porque tem um prazo pra ela sair de lá, ou comprar, pegar aquilo lá, mas ela tem que pagar o aluguel. Né? Ai, 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 ai. Diz que não vai mais mostrar sua vida íntima. Ela nunca mostrou. Quem falou sua vida íntima particular foi o seu próprio esposo, o Árabe, que expôs ela, né? Do bem a osso que ela tava tendo, tirou ela de dentro da toca, né? E expôs tudo, né? Como o tiozinho disse, lembra que aquele vídeo com o Árabe, a primeira vez que ele tava falando que o tiozinho já tinha cantado a bola aqui sobre o processo? É, o número um. E ela começou, roubando a cozinha, começou a fazer um barulhinho, quebrado tudo dentro da cozinha porque ele tava tão nervosa que ele tava falando da vida íntima dela. Ela tem realmente um problema, né? Algo que ela demonstrou, sim, né? Que foi revelada pelo Árabe. O Árabe que revelou, né? Diz que vai mudar seu conteúdo. Filha, eu sei que ela lê meus vídeos. Eu sei que eu não tenho idade pra ser pai dela, mas é o jeito. Quem me conhece bem, assim, sabe que eu sou muito cheia e fica a falar Filho, filha, né? Eu tenho esse costume. Então, vou pegando aí, viu, minha comandante? Eu tenho esse jeito de ficar falando às vezes, né? Às vezes, a pessoa até mais velha que eu falo Filho, filha. Eles olham pra mim assim, mas é o jeito que eu falo, tá bom? Então, olha, time que se ganha não se mexe, minha comandante. Você disse que tá aí mais de 10 anos na plataforma fazendo conteúdos vira para o agro, né? Do sítio. Agora você quer mudar, quer falar de chazinho? De samabaia? Ah, de leite de magnésia? Acorda pra vida, mulher. Você criou um império, agora você quer tirar o alicerce dele? Você quer que tudo caia? Vai acontecer. Olha o que aconteceu com as outras youtubers que também tem mais de 3 milhões de seguidores aí. A Deve Receitas, a Nanda Mel, hein? Ó, caminho perigoso. 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 Você querendo ou não, você não querendo, você tem que engolir esse conteúdo, que é esse conteúdo que te fez ser o que você é. E é o conteúdo que os seus seguidores, os que te apoiam, querem. Então, conta fatos no argumento. Fazer o quê? Tem que enfiar a mão na bosta, mostrar mesmo o maridão sem camisa, ele peidando na cama, você vomitando, sua mãe gritando e as suas rinchas e farpas com a sua cunhada. É por isso aí. É isso que o povo quer ver. Tá bom? É isso que o povo quer. Você não quer enganjar? Então, é isso que o povo quer ver. Então, mostre. Seja um ratinho da vida. Sabe aquele teste de DNA lá que tem que estar aí a confusão? É aquilo. É aquilo. É aquilo lá. Ou enfia a mão na roça, vai ver as galinhas, vai fazer a inseminação nas vacas, vai enfiar a mão lá dentro, como o seu irmão faz. É isso aí que quer ver. É isso aí. Tá bom? Mas em várias partes do vídeo, analisando, minha comada, ela falava muito, assim, das falhas, dos erros, etc. Mas não dizia a palavra eu. Eu. Né? Ela não falava. Né? Ela tem o problema mesmo de admitir. Né? Diz que tá tudo bem. Que a família Margarina continua a mil maravilhas. Né? Tá tudo bem. Tá tudo fluindo. Então, cara pálida, mostre qual é o problema de mostrar. Já que você disse que todo mundo quer saber da sua vida. Claro, você é uma pessoa pública grande, todo mundo quer saber. Como qualquer outro artista, pessoa pública. Não caiu a ficha ainda? Ai, ai. Conta a outra. Está tudo bem. Tá sim. deram linha na menina. A verdade é a gente tinta. Ai, ai, ai. Porque você metiu uma vez, metiu outra. Eu já fico com o pezinho atrás. Ai, ai. Diz que o canal vai ter outra direção. Né? Ai, 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 ai. Vai, 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 conforme eu já te falei. Igual os outros YouTube com mais de 3 milhões e outros por aí. Vai. O tom vai ser grande. Ai, 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 ai. Mas eu achei, mas, é, 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 é... Em todo vídeo com mais, ela tinha o objetivo do vídeo. Ela tinha o objetivo de falar pra bolha dela. Pra bolha dela. O que que é a bolha dela? São aqueles seguidores. Aqueles que vêm aqui no tiozinho e falam um monte de aboplinho. O tiozinho apenta aqui e sai aqui. Sabe? E aqueles que me ofendem, eu apago o vídeo, o comentário. E se repetir, eu bloqueio com sucesso. Então, ah, então por isso, ó. Filtra aí o que você fala com o tiozinho, hein? É, se quiser continuar vendo os vídeos do tiozinho, filtra. Ofendeu no ar, bloqueio mesmo. Então, vamos lá. Aí outras pessoas falam. Ah, mas se você falar dela? Mas não quer que fale de você. Ela, eu sou resenhista. Como muitos outros aqui na plataforma. Eu faço o meu trabalho, as minhas críticas, em cima do conteúdo dela. Porque quem é o Outubro aqui é ela, não é eu. Tá bom? Você entendeu o que é que eu desejo? Ai, 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 ai. Bom, se ela quer mudar o conteúdo dela, com quanta direção, isso e aquilo, ok. Vai em frente. Se o irmão já chamou você de louca, aí você só vai confirmar. Você só vai confirmar que você é louca. Ela, realmente, né? E ela, e algumas horas. Mas o que eu pude notar, Romário. Peraí, acho que eu escrevi aqui. É. Que ela tá meio perdida. Perdida mesmo, né? E as cobranças aqui que o tiozinho fez, que ela tem que mostrar o conteúdo da roça, do sítio, isso e aquilo. Porque é isso que fez ela ser o que ela é. Ela diz ainda que vai continuar fazendo e tal. Calma aí. Mas lá, ela falou assim, que as pessoas reclamam dela fazer publicidade. Não, eu não ligo. Eu não ligo dela fazer publicidade, né? Porque eu acho que todo youtuber ganha nisso. Mas tudo tem que ter uma certa dosagem. Se postou dois vídeos comerciais, lá no Instagram, que ela posta mais isso, né? Ela sabe que ela tem que postar uns oito. Ela, não quer. Aí coloca a xicrinha de café com chazinha. Eu tenho uma raiva disso. Faça coisa com o teu outro, filha. Mostra a florzinha. E pôs um vídeo inteirinho vendendo o xicrinha. Mas ela mostrou lá que ela, é... Tá tomando colagem. Colagem, colagem. É. Acho que ela tá preocupada com as coutes. Por que será? Será que é por causa que muita gente tá comparando a idade dela com do árabe? Com certeza. Ai, ai, ai. E ela, a todo momento, com a madre, ela tava perdida. Entrando em contradição muitas vezes. Por exemplo, ela falava que ia mudar o conteúdo do vídeo. Que ia mostrar não sei o quê. Não sei nem o que ela vai falar. Vai mostrar o quê? As diquinhas que ela tá mostrando. Ah, como lavar a meia do marido. Como tirar as marquinhas da calcinha. Como deixar a casa cheirosa. Como deixar a casa cheirosa. Ninguém quer ver isso. E pôs-se pôs-se. Isso é um outro tipo de conteúdo. Que não é o seu. Né? Ao mesmo tempo ela falava que ia mudar. Ao mesmo tempo ela falava que vai continuar a dar roça. Nã? Que não quer mais se mostrar. Ela nunca se mostrou. O marido dela que arrancou ela na toca. Que falou os problemas que ela tava tendo com o marido do Edmilson. Que o tiozinho que já tinha contado a bola. Porque o tiozinho tinha infurbante. Tem purguinha. Pra quem não sabe o que é purguinha. É infurbante. X9. Ai! Foi ontem. Acordou? Ah! Lá de Guaraí. Não é daqui na esquina não. Né? Como algumas pessoas ficam insinuando. Porque eu já falei. Quer provas? Chama o tiozinho lá no Instagram. Tiozinho.oficial. Que eu mando. Vê se os outros resenhistas foram pedir. Vê. Ah! Insinua. Que eu vou descer o abacaxi. Vou descer a madeira. Aí vai e vem que o tiozinho é ruim. Aí não vai. Fala não. Que é ruim não. Aí vai falar que sou ruim. Fica. Fica na... Não vou pedir. Então não insinua. Se você não quer prova com a madre. Não insinua. Aí tá mentindo. Eu tô querendo mostrar a prova. Foram pedir? Não. Então não insinua. Porque senão eu sei descer a madeira. Ah! A lá do sul já sabe. Que eu dei essa madeira bem mesmo. Então. Minha com a magra e compadre. Vamos. Vamos destrinchar. O que você achou aí dessa... Comunicado. Dessas informações da viúva. Falando aí. Ah! Que ela errou. Que ela mesmo criou um bafafá. Né? Que... Mostrando caco. Outra coisa que ela ensinou. Que quem falou? Isso foi o tiozinho. O tiozinho falou. Olha, gente. Ela mostrou até a capa do vídeo. Na porteira. Né? Lá da outra entrada do caseiro da mãe dela. Ao novo sítio. Você viu que era a casa da mãe dela. Ela mentiu naquela capa. E ela se referiu. E quem tinha comentado sobre isso? Boa. Né? Ai, 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 ai. Vamos que vamos lá. Né? Vamos destrinchar? Não se esqueça de dar um like. Mais tardezinho volta. Mua! Mua!